Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falando direto da Águia Automecânica e vamos começar mais um BDM, Águia Automecânica e Sinop no Mato Grosso. É uma oficina especializada em caminhonetes 4x4, por isso o nome do nosso canal BDM 4x4. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se é a primeira vez que você está aqui. E se é também a primeira vez que você está vindo aqui, considere se inscrever no nosso canal. Pensa aí, cara, dá essa força pra gente, dá essa moral pra nós. Estamos precisando, nós crescemos o canal. Nós tínhamos uma meta inicial de mil inscritos até o final do ano. Graças a Deus estamos com dois mil e setenta inscritos, dois mil e oitenta. dois mil e oitenta inscritos, então, vamos chegar a dois mil e setenta até o final do ano? Então, pra isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Gostou do vídeo anterior? Das Gêmeas? Como Mulher Maravilha? Ficou top, não ficou, galera? Aquela introdução ali. Quem reconheceu a música que eu coloquei lá, não é que elas começaram a dançar? Hã? Que é da década de oitenta aí, vai lembrar. Menudo, não se reprima. E aí, pessoal? E hoje é quinta-feira, então nós estamos começando o BDM de sábado. O BDM de sábado é gravado em duas partes, na quinta e na sexta. E aí, eu edito ele sexta-noite, sábado ele vai ao ar. Tranquilo, turma? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nesse serviço? Mais uma descarbonização, pessoal. Ó, tem um farolete do Fresh Negg aqui. É ele que tá fazendo. Olha lá, pessoal. Lembra a sujeira que tava nesses dutos, galera? Pera aí, esse farolete do Fresh Negg tá dando certo, não. Deixa eu ligar a luz alta do aparelho. Muito bem, galera. Aí, ó, com a luz alta acesa. Agora, fica mais fácil da gente ver. Deixa eu comprar uma câmera, pessoal. Mas a câmera, acho que só quando tiver 10 mil inscritos, né? Vamos ver. Vamos ver como é que tá o BDM aí. E a gente vai pensando na estrutura do canal. Muito bem. Como vocês estão vendo, o coletor de admissão, o conjunto de admissão do carro aqui, ó. Esse contraste entre as peças limpas e sujas ainda, é as peças que são descarbonizadas do nosso serviço, pessoal. No nosso protocolo de serviço. Vocês lembram como é que tava ontem lá no vídeo da Mulher Maravilha? Pois é. Olha a limpeza agora aí dos dutos. A diferença é chocante, não é não? Como eu terminei ontem de gravar tarde, pessoal, 1h35 da manhã, eu terminei de editar os vídeos. Por que, né, demorou tanto? Porque eu tive que fazer... Cheguei em casa, fiz uma sopa pras crianças. E aí fui assistir um jogo e aí perdi a hora. Aí eu fui editar o vídeo, que eu falei que tinha que ter o vídeo pra... Das meninas. Vem cozinho! Por isso canta, dança, grita, oh, 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 não se reprima, 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 não se reprima. Eu vou fazer música, vocês até escolher uma que combinasse com a dança delas. Mas enfim, então a caminhada tá pronta aqui? Tá pronta não. Você tá caminhando. E vamos fazer essa descarbonização, troca de óleo, filtro, troca do câmbio, tudo. Aqui tá o Palio, Messias, Messy Black e Menino Chinês. Tão arrumando ali, ó, o escapamento, pessoal. Um Corolla, pessoal, Corolla Bad Beat. Trocando o CME, a homocinética ali, a cor que tá rasgada. Vamos dar uma olhada aqui no Corollinha. Carro bom, né, cara? Carro bom. E esse aqui, pessoal, é câmbio manual. É difícil ter câmbio manual, né? Câmbio manual. Quem gosta de cambiar, eu particularmente gosto muito de cambiar, galera. Olha lá, câmbio manual. Ou seja, um Corolla, câmbio manual, você tem aquele prazer de dirigir, de controlar o carro. E tudo. Assim que eles terminarem de mexer ali no Palio, nós vamos dar uma olhada como é que ficou o Palio. Beleza, galera? Então, esse é o BDM de sabadão. Aqui, pessoal, no motor da Flex. O cliente já autorizou o serviço. Já vamos providenciar as peças, já. Fazer todo o serviço aqui de substituição e troca das peças. Beleza, turma? Então, bora lá. BDM no ar. Ah, vamos lá ver como é que ficou o quadro. Vocês viram ontem aqui? O quadro. Novo quadro de ferramenta. Olha aí. Ficou chique, não ficou? Preto com cinza, hein? Dá uma olhada. Olha a beleza. Que beleza, galera. Que beleza, que beleza. Vamos aqui fora. Vamos dar uma olhada como é que está a fachada agora. O áudio está aí. Chegou as peças do farol. E agora o cara vai mexer no farol. Agora vai consertar a lente dele. Ali, o zuzué. Vamos de águia de novo, pessoal. Aquela mesma águia ali da frente, pessoal, vai ser pintada aqui desse lado, ó. Aqui desse lado vai escrever também. Águia automecânica. A águia Toyota Mitsubishi ali. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM de sabadão no ar. Pessoal, uma parte essencial da limpeza de um tanque é a troca do óleo combustível, do óleo diesel nesse caso aqui. E você tira o tanque, descarta e adiciona um óleo novo. E aqui nós temos o Eugênio colocando um óleo novo. Olha a mangueira, gente. Vai chupar a mangueira, Felipe? Não. Acabou, pessoal, a mangueira. Olha lá, ó. Olha a nossa tecnologia aí. Aquela mangueira ali, ela tem uma válvula na frente, a gente só chacoalha ela assim e ela chupa o óleo pra dentro do tanque, ó. Acabou o negócio de chupar a mangueira, né, Pini? Acabou. Eu sou milionário. Vai lá, pessoal. E aí, pessoal, como eu disse pra vocês, é... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui o que você tem na mangueira. Olha aí. Essa válvula aí, pessoal, é um sistema ultra-moderna aí que dispensa ficar chupando mangueira. E aí a gente colocou agora 20 litros de óleo diesel novo no tanque, pessoal. Então, limpeza de tanque demanda, pessoal. É necessário, é vital que seja feita a troca do diesel ou do combustível que está no tanque. Limpou o tanque, troca o combustível. É por isso que eu sempre recomendo a troca, a limpeza do tanque com combustível na reserva. Porque o diesel, o combustível que estiver lá, álcool, etanol, gasolina ou diesel, será descartado. Beleza, turma? Então, é isso aí. Beleza, turma. Beleza, turma. Revisão brutal, pessoal. Se aproximando do término, quase pronta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mestre Black vai dar partida nela agora. Vai lá, mestre. Vamos ver como é que ficou. Ahô, mestre Black. Aí, galera, ó. Lavada do motor, tudo certinho. O coxinho do motor novo, aqui, ó. A correia, as correias dentadas, a correia de acessórios, já tinha trocado, já. Trocou a embreagem. Ó, que beleza, turma. Ó, que beleza, turma. Agora, tá fazendo o que, pessoal? Nós estamos lavando o arrefecimento. Vai tocar o reservatório. Vamos dar um ar. Colocamos o produto aqui e vamos lavar pra ver se tira o máximo da sujeira, pessoal. Mas todo arrefecimento, pessoal. Quando chega nesse ponto aqui de sujeira, infelizmente, o bloco do motor tá todo enferrujado, com barro, com tudo. Com mais que você use o produto aditivo, vai sujar a água. Então, você vai ter que fazer umas várias trocas seguidas pra ver se é a menina situação. Mas é difícil, hein? É muito difícil. Então, olha, ó. Beleza, turma? Então, é isso aí. Toyota Corolla 2005, pessoal. O famoso Brad Pitt. Vai ser trocado os cubos traseiros, pessoal. Os dois cubos. Eles estão com um barulhinho roncando. Ó, foi trocado. Trocado não. Será que é original isso aqui ainda? Novinho. Bom, essa aqui, pessoal, é a sapata do freio de mão. Ele é bem parecido com os cantos da Pajero. Ele pega por dentro do disco. Aqui, ó. É igual aquela Pajero que eu mostrei já. Aquela sapata, você puxa a alavanca e ela prende aqui, ó. O cubo é esse aqui, ó. Cubo. Sapato. O disco. E essa sapata aqui, ó. É do freio de mão. Porque a sapata, o freio do carro é nessa pinça. É do freio de mão. Aí vai ser trocado os dois. Os dois. Os dois cubos aqui, ó. Tá vendo? Aí vamos trocar os dois cubos. Tá fazendo um serviço aqui na... 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 Fazendo um serviço na... Na almoço de netica. A corfa foi trocada, ó. A corfa parece nova. A almoço de netica parece nova. Vou até perguntar o que que se sucedeu. Almoço de netica foi trocado caiaba, mas é de outra vez. Em outro serviço foi trocado amortecedor. Beleza, turma? Então é isso, ó. O Brad Pitt. Brad Pitt. Que é a Mitsubishi, galera. A Triton. Aquela da revisão. Nova viatura oficial da Águia. Alguém não quer comprar uma Triton aí? Revisada. Vai ser com motor novo. O que que vocês acham? Vou vender essa caminhonete, pessoal. Só vou montar ela e vou vender, beleza? Bora lá. Uno Sporting, pessoal. Esse novo Uno aí, ó. Aquele modelo... Cubo. Aquele modelo Cubo. O cara ligou um som aqui agora. Fazendo troca do tanque, galera. Dá uma olhada aí. A gente foi lá, comprou um tanque seminovo. Já tá removido aqui. Uma coisa que ele percebeu que você ia trocar os amortecedores. Aí esse mesmo carro que foi tirado do tanque, ele comprou dois amortecedores completos, ó. Tá vendo? Torre com amortecedor, com mola, com batente, com tudo, ó. Trocou tudo. Dos dois lados. Olha essa Hilux Flex aqui. Que nave. Bonitona, né? Modelo já bicudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, Gorola Brad Pitt, esse é o famoso Brad Pitt, coifa trocada, pivô também trocado novo, vamos por esse lado aqui na frente aqui ó, pivô foi trocado galera aí ó, pivô novo, coifa, bieleta, bieleta, quem acompanha o canal já sabe, essa peça aqui ó, esse nome estranho é essa peça que conecta suspensão ao estabilizador, deixa eu me afastar aqui, essa daqui, aqui. Os dois pivô foram trocados, bieleta trocada, aqui na traseira já montaram os rolamentos pessoal, já foram montados os rolamentos, sequinho agora bonitinho, Olha esse lixo aqui pessoal, é o lixo que vem um caminhão especialista de, que leva ele embora, esse pessoal aqui ó, Canan Norte ó, resíduos perigosos, eles que levam essa parte de resíduos da oficina, estopa, óleo, filtro, garrafa de, garrafa de, frasco, de óleo, ó, esse aqui é um filtro de câmbio automático ó, da Hilux, trocou aquela Hilux que fez carbonização, trocou esse filtro aí ó, Ah como pessoal, estamos tentando descobrir o que foi nela, não pega e não vai senter, vamos ver o que está acontecendo aí. Tchau, tchau. Tchau. Senhoras e senhores, bom dia, o que que vos falo é o Neto, vamos começar a gravar a segunda parte do BDM de sábado, sexta-feira-feira de manhã, chuvosa aqui em Sinop, começamos já com revisão de S10, pessoal. S10 não é nem uma revisão pessoal, é uma troca de óleo, aquela troca de óleo padrão, aquela troca de óleo normal, óleo filtro, aí a gente já olha a parte de inspeção, presa, daquela lubrificada no carro e já está até acabando, cheguei no final dela aqui, já está fazendo ali e existe aquele momento épico do, no setor automotivo, né, que é a hora que coloca o óleo no motor, dá uma olhada aqui, momento lindo, é o gol, gol, o gol não é o grande momento do futebol, é o gol então, o abastecimento de óleo no motor é o grande momento do automóvel, é bonito esse movimento, né, esse momento, é isso aí, turma, vamos lá, vamos lá, BDM no ar, S10 aí foi só a troca de óleo mesmo, nada de demais, vamos dizer assim, a Hilux Flex, pessoal, já começou o serviço, a do motor, aquela outra, essa aqui, aquela que a gente já tirou o motor, já começou o serviço, o cabeçote já foi para a retífica, já está sendo montado, aí vocês olhem aqui esse ambiente, vocês já conhecem o nosso protocolo de serviço, né, então a gente vai lá limpar todo esse, o habitáculo aqui, ó, o cofre do motor, para quê? Para instalar o motor aqui com tudo limpo, então já começou, e aqui pessoal, nós temos uma legítima combosa, o pessoal, ela é de fazenda, pessoal, transporte pessoal na fazenda, e uma eletricista mexeu nela e eu acho que queimou o módulo, cara, lembra que eu comentei ontem sobre ela? Chamei o eletricista que faz serviço para essa fazenda, eu sou, eu, eu, aqui a Águia, a automecânica, presta serviço mecânico para essa fazenda, a frota, e uma outra auteléfica presta o serviço de auteléfica, liguei para o pessoal, eles vieram aqui ontem e o negócio está beosado, pessoal, está beosado, tem um beozinho aí, aqui, isso aí se queimou o módulo, hein, aqui pessoal, na suspensão dianteira, olha o que eu descobri ontem aqui, estou olhando o carro, uma 30 no chassis, ó, tá vendo aqui? Deixa eu confirmar a luz, pessoal, deixa eu ver se está com a luz alta, pera lá, ah, pessoal, estava com a luz apagada, agora vamos lá, olha o que eu descobri ontem aqui, ó, falando para vocês, um trinco no chassis, ó, chassis ou monobloco, né, depende do, bem aqui, ó, e entra para trás do eixo, ou seja, vou ter que tirar o eixo fora todinho para fazer essa solda aí, só que esse embuchamento aqui, pessoal, aqui do famoso telefone da Kombi aqui, já está folgado de novo, a gente engraxou ontem, tem que regular, mas não, e esse embuchamento não é novo, não é velho, aliás, eu vou fazer o que? Eu vou, estou pesquisando aí, tem um kit de colocar pivô na Kombi, eu vou ver se eu consigo esse kit, vou colocar nessa Kombi aqui, então, esse, esse embuchamento é muito arcaico, pessoal, é antigo demais e de baixíssima resistência, o carro andou 14 mil quilômetros, já está com voga, já, tudo bem que é carro de fazenda, né, ó, o parafuso está solto, está vendo aqui essa marca de, essa marca de empoeirada aqui, significa que essa peça está trabalhando, assim, ó, aqui, aqui, aqui não tem, está vendo, está vendo aqui como que está fixo, não tem nenhuma marca, tem esse vestígio aqui, desse pozinho, é sinal que está trabalhando aí, alguma coisa está acontecendo aí nesse eixo aí, vamos procurar, deixa eu fazer um comentário aqui no freio da Kombi, hoje em dia, pessoal, as sapatas de feijo vêm completas, né, aí o pessoal fala assim, ah, mas por que que vem completo, só para ficar mais caro, a lona é 30 pila, a sapata é não sei quanto, pois é, a lona é 30 pila, olha isso aqui, soltou a lona, arrebita, está vendo, o arrebite quebrou, ficou só no ferro, a lona soltou, aí pessoal, se acontece isso aqui, aqui na roda traseira, soltou a sapata, ela solta, se ela passar para cima desse outro patinho aqui, essa roda trava, esse carro dá um cavalo de pau, pode até capotar, ainda mais sendo uma Kombi, está vendo, então pessoal, a evolução chegou, cara, se trocar a sapata inteira é mais caro, mas é mais seguro, melhor, mais rápido, é mais tudo, não adianta brigar com o tema, o tema agora é esse, inclusive eu já vou até procurar, vejo a sapata, não vou mais trocar esse, esse salão nem não, vou ter uma sapata nova, e no motor, estamos dando aquela geral aqui, para ver o que, vamos que está, vamos então pessoal, a Kombose já está começando o serviço da Kombose, beleza turma, então é isso aí, bondaflex ali, acabei de falar né, mas estava com a luz apagada, mas está bom, o corcinha pessoal, do tanque, aqui ele, lembra aquele corcinha que vocês viram essa semana aí, 40 mil quilômetros, único dono, pois é, está pronto, 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 e a gente ficou uns dias com ele, para ver se ia vazar, mas não vazou, você vê como é que esse carro é originalzinho, tudo originalzinho, pois é, único dono, 98, está em 39, 40 mil quilômetros, a outra Hilux Flex pessoal, como eu disse para vocês, deixa eu virar de frente, como eu disse para vocês, ela foi comprada agora, tem uns, sei lá, nem 30 dias, e está conseguindo um motor aí, o dono dela é cliente nosso, deixou ela aí, pediu um orçamento, e foi ver se a pessoa que vendeu para ele, vai dar uma garantia, ou vai pelo menos ajudar, no conserto do carro, porque como eu disse para vocês, ela já está com o cano de ferro, o contra medida, o cano atualizado, vamos chamar assim, isso indica o que? que o cano de plástico quebrou, óbvio, que originalmente teve cano de plástico, e agora eu pergunto, será que foi trocado esse cano depois, que deu problema, ou antes? Se foi depois, pode estar aí a causa, de defesa desse cabeçote, beleza? E pessoal, e outra coisa, não estou dizendo que o dono anterior, enganou o comprador, talvez ele nem sabia, o carro ficou bom, e agora, que deu problema, tranquilo pessoal? Então é isso aí, talvez o dono anterior não sabia, talvez sabia, talvez não sabia, 50% de chances para cada lado, beleza? Então, na hora de comprar um carro, muitos cuidados pessoal, e a Railuk Flex, como eu já comentei, é um excelente carro, beleza? É isso aí. Faz tempo que a gente não fala da revitalização da Railuk, né? Então, tem poeiradinha assim pessoal, porque vocês sabem, que snop em a rua de chão, aí vão dar aquela lavada no último dia, só que hoje valeu a pena esperar pessoal, a frente dela está montada aqui, parcialmente montada a frente, mas modéstia a parte, com um espetáculo a frente pessoal, vocês querem ver? Deixa eu criar um clima, tan tan tan, rufem os tambores, com vocês, a frente da Railukes 2.8 2001 pessoal, ficou nota 10, cara, ó, 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 opa! Quer ver? você quer ver? Você tem certeza? Você está preparado para o que seus olhos vão contemplar agora? Vamos lá, opa, não, agora não, tá ficando irritado pessoal, então agora vai, 3, 2, 2, 1, só que não, agora foi, olha aí galera, não ficou espetáculo essa frente? Vamos falar a verdade, esse carro é bonito, hein? Vou até ficar baixado aqui, olha aí rapaz, a gente pegou, desmontamos, pintamos aqui no detalhe, eu queria ter mostrado para vocês o Alex, pintando, ele isolou todas as partes cromadas aqui, onde eu nem me, 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 passou pela cabeça, mostrar para vocês o procedimento para pintar essa grade aí, farol novo, original, o farol ficou, como vocês acompanharam no unboxing, das peças, chegou do, Japão, olha essa grade pessoal, linda né? Olha esse farol, rapaz, essa caminhonete cinza cara, nossa, essa aqui, vou falar para vocês hein, que espetáculo cara, veja que espetáculo ficou essa frente, ornou demais esse farol novo cara, ficou, ficou lindo cara, olha o caninho do ar-condicionado, foi limpo, está vendo? Nossa, que show, falando em ar-condicionado, olha o compressor aqui, também, passou por um procedimento de, estética, o compressor está no lugar agora, está ficando bom o serviço, não está galera? Aqui ó, essa aqui era uma fritadeira da Rádio Patroa, da minha Rádio Patroa, e eu fiz o que? Queimou, e eu vi essa tela aqui ó, a gente usou para, lavar peça, coloca a peça aqui dentro, lava e deixa secando, está vendo? Peça da fritadeira da Rádio Patroa, é isso aí, a Rádio Patroa é a esposa, tá pessoal? Não sei se vocês entenderam ainda, quando eu falo assim, a Rádio Patroa vai, a Rádio Patroa é a esposa, então é isso aí turma, muito top galera, muito bom mesmo, mandei uma foto para o dono agora pessoal, o cara também bateu o palmo, falei que ficou show, bom, aqui dentro você já viu, está desmontado né, mas agora nós estamos focados, a caixa do, do farol, olha lá, Silvi Bin Lamp, é o farol, famoso farol, vocês viram que eu falo inglês né, vocês viram que eu falo inglês né, você viu que fechada zero, ficou na porta, é isso aí turma, PDM no ar, Mitsubishi Pajero Fu pessoal, o famoso motor 3.2, como o Rail D1D, acabou de fazer uma revisão pessoal, troca de óleo, filtro, chegou com a luz acesa aqui, vamos falar com o Eugênio ali, com o milionário, ele está apagando a luz aqui, o milionário, qual que era a luz que estava acesa aí? é a luz da injeção indicando que o filtro, da troca do filtro de combustível, o filtro de combustível, daí eu troquei o filtro e estou apagando a luz agora, e você comentou do ar-condicionado também? é, o ar-condicionado estava entupido, o filtro não estava só fazendo barulho e não saía vento, porque o filtro estava totalmente entupido, aí trocou e agora está ventando bastante, dá até para estar barulhinho aqui do vento, na beleza, então pessoal, essa pageiro full aqui, que a gente ligou para a gente, ela estava com, perdeu a luz e ficou com o fraco, então era só o filtro entupido, a luz era a luz do filtro de combustível, e a, e do ar-condicionado que não funcionava, estava gelando, só foi trocar o filtro de cabine também, agora está pronto, a Hilux Flex galera, como você já conhece o nosso protocolo de serviço, lembra que eu falei de manhã para vocês olharem como estava, o, o, o cofre do motor, então dá uma olhada agora, tudo limpinho, higienizado, pronto para receber o motor, quando a gente for colocar, tiramos toda aquela sujeira encrustada, ambiente limpo pessoal, manter limpinho para o cliente, quando receber o carro, e receber, com, bastante qualidade no serviço, e a limpeza do serviço pessoal, cruz, é parte, importante, no serviço de qualidade, o cabeçote, o menino chinês, olha, até olhou, sabe que eu peguei o flagrante dele, vai Vinicius, vamos mostrar como é que funciona, aqui pessoal, olha, o nosso, essa pistola aqui, essa bomba é que a gente coloca o óleo, aí aqui a gente coloca exatamente a quantidade certa, nesse caso aqui, 8.34 litros, só mais um pouco menininho, menino chinês pessoal, abastecendo o óleo da Pajeirão, 8.7 litros pessoal, agora, bom demais, então é isso aí turma, Pajeiro Full, já tá, que ninguém chega aqui agora, já estão terminando o serviço já, beleza, e aí Mitsubishi Triton Evo pessoal, vocês se lembram dela? Aquela que fez uma revisão brutal, trocou embreagem, caixa de direção, sistema de freio, todos os olhos, trocou o cabeçote, radiador, fez uma revisão, daquelas, vejam, o motor se encontra novamente desmontado pessoal, o que que aconteceu, Neto, que tá desmontado, depois da revisão, ou a puxa do eixo balanceador, ou do compensador de massa, ela rodou pessoal no bloco, aqui a Mitsubishi tem dois eixos balanceadores, precisa usar um nesse orifício, e o outro nesse orifício, esses vão dar aqui, até o final do bloco, dos dois lados, conectados pelas engrenagens, de sincronismo do motor, e tem buchas, com o mesmo material de bronzina, pra fazer a circulação, e a função desses eixos, é tirar a vibração do motor, o que que aconteceu pessoal? Um dos eixos rodou a bucha, rodou dentro, durante o teste, a gente tava testando o veículo, acendeu a luz de injeção, a luz de injeção, e a luz da pressão de óleo, parou o carro, voltou no guincho, quando chegou aqui, a gente foi medir a pressão de óleo, baixa a pressão de óleo, mas tava boa, aí falou, será que foi a bomba de óleo, enfim, mexe, 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 tira fora o motor, pra ver o que aconteceu, a bucha solta pessoal, tem um pedaço de ferro, dentro do cárter e tudo, qual que é a solução Neto? Trocar o motor, qual é a solução Neto? Trocar o motor pessoal, aí eu liguei pro cliente, dei a, aí tudo que eu fiz pessoal, eu liguei pro cliente, dei a notícia pra ele, a péssima notícia, e a cliente deu de longa data, depois de um tempo negociando, e falando, qual opção mais viável, para o negócio, ele falou Neto, eu vou dar o carro pra você, é verdade não, vamos vender o carro, você compra o carro, ou você vende, e tira o valor da revisão, e acabou, resumindo pessoal, comprei o carro dele, tá revisado, vou colocar o motor, trocar o motor, colocar o motor semi novo, com garantia, com tudo, e vou vender o veículo, alguém tá interessado, na Triton Evo, 2010, a Dijon, um câmbio manual, excelente vídeo, vai ficar à venda pessoal, daqui uns dias, então pessoal, foi isso que aconteceu, o eixo balanceador, ele tem uma bucha, como eu falei já no vídeo, e essa bucha, ela rodou, rodou, soltou, o sistema ficou com baixa pressão, no óleo, baixa pressão de óleo, e aconteceu de, é, acender o índice do óleo, como essa bucha não se troca, eu fui nas retíficas, fui em várias retíficas, eu troquei dentro pessoal, liguei para os mecânicos, não, coloca a bucha nova, coloca, mas ela solta novamente pessoal, é um serviço perdido, infelizmente o motor está condenado, e será trocado, beleza turma, então é isso aí, é isso que eu tinha falado, com vocês, também tudo bicho pessoal, infelizmente o motor, não aguentou, Neto, mas o que aconteceu então, veja só, esse motor deu super aquecimento, cabeçote trincado, radiador entupido, furado, vocês lembram dos vídeos anteriores dela, não é isso, então, quando a gente colocou um cabeçote novo, em cima do motor, aquele cabeçote ali, todo, com retetor novo, válvula nova, todo, com a compressão do motor, no 12, o que aconteceu pessoal, a parte de baixo, que foi agredida pelo aquecimento, também, teve um lugar mais frágil, de fragilidade, que foi nessa bucha, ela soltou, ela não aguentou, a nova compressão do motor, porque como que ela só tinha antigo, com folgas, com desgastes, ele estava trabalhando com a compressão, bom, então pessoal, seguindo com o raciocínio, eu sei lá de dentro da oficina pessoal, estão trocando o portão da frente, aí o pessoal está trocando, eu não vou atrapalhar, já está no final do expediente, então eu saio de lá, e deixei eles trabalharem, fazendo aquele barulho da furadeira, que vocês viram aí, furadeira, lichadeira, enfim, aí o que acontece pessoal, onde que foi que eu parei, falando o acontecido com o motor, isso então, o cabeçote novo, a parte de baixo frágil, ali na bucha, ela não aguentou, cedeu, rodou, e condenou o bloco, aí precisa trocar um bloco, um eixo e tudo, mais o cabeçote, mais isso, mais aquilo, então vamos comprar um motor, e fazer a troca do motor, fica mais rápido, mais viável, olha o barulho da furadeira pessoal, espero que não atrapalhe a gravação, beleza? Então foi isso aí, agora a Águia Automecânica, tem mais uma fiadura oficial, uma tritão, vamos responder as perguntas de hoje, quem tem a ver, né? Perguntas, 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 vamos ver as perguntas, vamos lá, aqui, vamos responder as perguntas, está baixando pessoal, aqui, aí baixou, vamos lá, tem algumas perguntas, tem alguns elogios, tem tudo pessoal, tem aquele abraço, tem de tudo, vamos esperar um pouco, passar o barulho pessoal, então vamos, prosseguindo pessoal, quando para o barulho da furadeira, vem o barulho da carreta, vamos lá, vamos lá, treinar o BDM, a primeira observação, muito importante pessoal, que eu quero mostrar para vocês, é do William 987, W William 987, olha o que ele fala pessoal, muito importante, e é uma coisa, que eu já, que eu já até comentei, aqui no canal, vocês já ouviram falando, mão de obra não se compara, olha que observação, inteligente que ele fez, a única coisa, que eu me importo, que não me importo, em pagar, é a mão de obra do mecânico, quando ele sabe, o que está fazendo, e faz direito, até brinco pelo preço das peças, mas o capricho e zelo, desses profissionais, deve ser valorizado, pois um bem, que a gente, adquirir com tanto esforço, deve ser bem cuidado, parabéns pelo Ezra, com a coisa alheia, William, cara, obrigado velho, muito obrigado cara, valeu suas palavras suas aí, esse reconhecimento do nosso esforço, é que eu acredito, que eu não tenho, eu não consigo imaginar, outra forma de trabalhar, que não se for, assim, com capricho, e realmente, mão de obra só, não se compara, igual eu já mostrei para vocês, serviços, o resultado final, pode até ser o mesmo, mas o processo, é diferente, e é nesse processo, que a qualidade, de tudo aquilo, que você faz no carro, faz toda a diferença, beleza, então William, obrigado pelo seu, pelas suas palavras, o outro é do meu, Miguel Júnior, aqui de Sinob, cara, olha o que ele falou, Neto, boa noite, a lanterna, do freio traseiro, pessoal, aqui na rua, está bravo, mas vamos fazer, Neto, boa noite, a lanterna, o freio traseiro, esquerdo da garbosa, está queimada, e hoje, quando passou por mim, beleza, valeu, vídeo top, aí pessoal, Miguel Júnior, aqui de Sinob, viu a garbosa, na rua, e viu a luz, do freio traseiro, realmente, o, o Miguel, a garbosa, cara, tem alguma coisa, num vídeo, numa luz dessa, que tem hora que, já acende, tem hora que não acende, mas eu vou arrumar, casa de ferreiro, espelhos, a gente já sabe como é que é, né, Miguel, aproveitando a Sinob, cara, faço um convite para você, vem aqui conhecer a nossa empresa, chega aí, vamos tomar um café, se tem uma coisa boa, nessa oficina aqui, é o café, tranquilo? Pessoal, outra, do Arvelino Cusson, nosso, nosso inscrito, ele diz assim, olá Neto, aquele abraço, estou esperando um passo a passo, de troca de freio de freio, da Hilux SW4, 4x4, com o ABS, quando estiver pego na orelha de uma bicha, dessa, mostra para nós aí, vamos que vamos, pode ficar tranquilo, Arvelino, que eu vou, mostrar para você, como que, vou mostrar, vou fazer um vídeo especial, dessa troca do óleo, da, então pessoal, e Arvelino em especial, tirando todo o som ambiente, que está tendo aqui, ainda recebemos uma ligação, mas não tem problema não, Arvelino, cara, na boa, quando chegar, um serviço de troca de freio, de freio aqui, de uma Hilux com ABS, eu vou pegar na orelha do bicho, para nós fazer, beleza? Mas antes, eu te recomendo, assistir esse vídeo aqui, onde eu faço avaliação, de freio, com a ferramenta especial, que eu comprei, assiste lá, já é um aperitivo, para o vídeo, da troca do fluido de freio, beleza? A outra pergunta, é do Wilson Souza Borges, ele pergunta assim, como resolver, luz do ABS acesa? Wilson, é um pouco difícil, eu quero responder assim, para você, como pagar, a luz do ABS acesa, mas, deixa eu fazer uma pergunta, para você, esse carro foi alinhado, recentemente? Se sim, talvez na hora de alinhar, a cinta do airbag, ali que vai embaixo, da buzina, ela com o tempo de uso, ela arrebenta, porque às vezes, o volante é centralizado, e ela sai do lugar, aí ela já está, querendo arrebentar, não é que o alinhador, arrebentou ela, não é isso pessoal, é que às vezes, ela já está de tanto, de tanto trabalhar ali, que ela é uma cinta, parecendo aquela cinta de fita, de fita de cassete, quem não é da fita de cassete, tem uma fitona ali mesmo, e ela desenrola, e desenrola, e aí, se o cara mexer na posição do volante, pode ser que ela ficou, numa posição, que se arrebentou a fita, e por isso, que, a, parou, acendeu a luz do airbag, está buzinando normalmente, ou tem hora que ela buzina, tem hora que não buzina, se tem hora que ela buzina, e não buzina, 90% de chance, de ser a cinta do airbag, beleza? Né? está buzinando, e a cinta está boa, então, deve ser algum mau contato, em cinto de segurança, você fez uma lavagem no carro? Porque se você fizer aquelas lavagens americanas, que desmontam o carro, pode ser, é, algum mau contato, ou umidade que pegou, no sensor, lá no cinto de segurança, beleza turma? Então é isso aí, Wilson, José Roberto pessoal, boa noite Netão, curte seus vídeos, vejo todos, você está de parabéns, sou do interior de São Paulo, manda aquele abraço, para Quatar, aquele abraço, vou mandar de novo para você, José Roberto, eu já te mandei aquele abraço, no vídeo da Garbosa, aquele vídeo que eu desmonto, é, lubrifico as portas, mas vou mandar de novo, porque naquele vídeo, ou foi no anterior, eu esqueci, eu errei, falei interior de Minas Gerais, mas pessoal, José Roberto, lá em Quatar, interior de São Paulo, região de Presidente Prudente ali, aquele abraço, meu jovem, beleza? para você e para sua família, e para o Wilson Souza Borges, também pessoal, ele é lá de São Luís do Maranhão, e eu quero mandar para ele, aquele abraço, ele disse assim ó, Wilson de São Luís do Maranhão, participando, aí pessoal, o PDM está de norte a sul galera, muito bom né, é isso aí, e assim nós encerramos pessoal, as perguntas, respostas, mensagens, questionamentos, elogios e tudo, pessoal, todos vocês, muito obrigado pelas palavras de incentivo, de carinho, gentileza da parte de vossas senhorias, hoje de manhã recebi umas mensagens, pessoal lá de Rondônia, cara, o cara me falou uma coisa assim, que me deixou até lisonjeado, realmente lisonjeado, reconhecimento do nosso profissionalismo, nós vamos trabalhar, ele perguntou se podia vir fazer um estágio aqui, cara, foi uma coisa que me marcou, valeu cara, valeu pelas palavras, inclusive, já me, outras pessoas até me pediram isso uma vez, mas nunca com o interesse que ele demonstrou, e aí como ele falou isso agora, e eu estou pensando em criar uns vídeos, para preencher a sexta-feira, que na sexta-feira a gente está sem BDM, não é isso? Então eu vou fazer vídeo de sexta-feira, com dicas empresariais, pessoal, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários, o que vocês acham dessa ideia, e aí eu vou pensar realmente nisso aí, no nosso amigo que falou comigo lá de Rondônia, vou pensar na maneira de criar um programa de estágio, alguma coisa do tipo, boa ideia cara, boa ideia, e lisonjeou bastante, e tudo, glória a Deus pessoal, isso tudo pessoal, é glória a Deus, então pessoal, essas palavras realmente me deixaram lisonjeado pessoal, não orgulhoso, não metido, não soberbo, não, lisonjeado, pela gentileza, pela humildade, do nosso amigo lá de Rondônia, e eu gostaria de agradecer a ele por isso, e cara, tudo isso é para a glória de Deus, glória de Deus, a Bíblia diz em João 3,30, que eu diminua, e que ele cresça mais e mais, eu ser humano tenho que diminuir, Jesus Cristo tem que crescer mais e mais, é ele que importa pessoal, é ele que importa, então pessoal, tudo isso é para a glória de Deus, a gente tem que dar testemunho, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prega, e daquilo que a gente crê, portanto pessoal, foi uma ideia muito boa, e vamos pensar num programa de treinamento, em algo assim, mas, e todos vocês pessoal, eu estou vendo os elogios, cara, esses elogios de vocês, aumenta a nossa responsabilidade, como profissionais, que aí nós temos que atender as nossas expectativas, mas vamos manter a nossa linha, e isso nos mostra também, que estamos no caminho certo, e isso é bom para confirmado para a gente, para a gente continuar trabalhando assim, beleza turma, então para todos vocês, para cada um dos meus, dois mil e cem inscritos pessoal, dois mil e cem, falta só quatrocentos para quinhentos pessoal, bora, vamos lá, dois mil e cem, a gente cresce de 200 inscritos por mês, tá bom né, então, dá para a gente conseguir até dezembro, os dois de quinhentos, vamos lá, antes disso, deixa eu ver se o seu nome está aqui nos inscritos, meu Deus do céu, Jesus amado, você ainda não se inscreveu no nosso canal pessoal, falando nisso pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês, dia 9, dia 9 agora de outubro, fizemos um ano de canal, acredita nisso, e passou batido, ainda bem que teve o vídeo das meninas, das mulheres maravilhas do canal, pronto, comemorativo de um ano de canal, estamos com um ano de canal, mais de 80 mil visualizações do canal Tempo, tá bom né, tá bom, estamos crescendo devagarzinho, é Deus que está abençoando, vamos lá, então turma, para todos vocês, se inscreva no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, e compartilhe nas suas redes sociais, antes de eu mandar aquele abraço, depois daquele abraço, continue assistindo o vídeo, vai ter o bolo ali pessoal, um bolo de aniversário, essa semana foi o aniversário do Eugênio, do China e da Newt, vamos cantar um parabéns ali, fazer um parabéns triplo para eles, e cortar um bolo, beleza turma, então, depois daquele abraço, vocês continuam assistindo, vai ter um parabéns para eles, tranquilo, pessoal, bom final de semana, para você e para sua família, e aquele abraço, 3, 2, 1, vamos, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Viva o Eugênio! Viva o Eugênio! Viva o Eugênio! Viva os partidores da mecânica! Pessoal, um ano de canal, então a gente aproveitou, e comemorou, junto com a aniversária do China, que é dia, 13, dia 10, então ficou assim, dia 9, o do, 8 da Nilde, dia 9 de outubro do canal, dia 10 de outubro do dia, dia 13 do menino chinês, pessoal, é tão Nilde, que até o meu Deus, ele fica sem graça, beleza? Beleza? É isso aí! E aí Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri